Eu sou o Senhor, teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade. Dos pais, meus filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia, do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor, o dia do sábado e o santo ficou. Honra teu pai e a tua mãe, pra que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nem o seu servo. 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 A CIDADE NO BRASIL